E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje demonstro para vocês tutorial de atualização dos radares, poste, gasolinas e pós, referente ao mês de julho de 2023, para Volkswagen T-Cross, acompanhe. Então galera, no vídeo de hoje realizaremos o tutorial de atualização dos radares, poste, gasolinas e pós, referente ao mês de julho de 2023, para Volkswagen T-Cross, com multimídia do fabricante Tecnisat. Como todos sabem, acabei vendendo o meu antigo Volkswagen Virtus Highline 200 T-C, ou seja, não tenho mais a Multimídia Discover Media. Hoje sou o proprietário do Volkswagen Virtus Exclusive 250 T-C, porém equipado com Volkswagen Play. Mas mesmo não tendo a Multimídia Discover Media, continuarei a série de atualização de radares, poste, gasolinas e pós, com os inscritos do canal todos os meses. Para realizar o tutorial é bem simples, no vídeo referente ao seu modelo de carro, basta ir na descrição do vídeo e localizar o botão download. Ao clicar, será direcionado a um formulário obrigatório. Neste formulário, você deve se inscrever no meu canal. Então aqui abre a página para inscrição. O segundo ponto, você deve seguir o meu Instagram. Então aqui é aberto a página do meu Instagram. E por último, você deve preencher o formulário com e-mail válido, pois o processo de envio é automático, bem como digitar seu nome e responder a pergunta se é inscrito ou não no canal. Para seu e-mail, será enviado um link para realizar o download. Após a realização do download, basta descompactar o arquivo. Recomendo o 7-Zip, que é um software gratuito. E por último, adicionar a uma unidade de armazenamento. Pode ser um pendrive ou um cartão micro SD, no caso do Polo ou Virtus. Após a descompactação, basta entrar aqui na pasta e precisamos adicionar na unidade de armazenamento. No caso aqui é a minha unidade E. Ela tem que estar vazia. Então você tem que estar limpando e formatando o seu dispositivo. Então eu vou copiar esses dois arquivos, o Personal, o PoE e a Metainfo 2. Então estarei copiando e adicionando aqui na minha unidade E. Que no caso é o meu dispositivo de armazenamento. Vamos checar a versão do fabricante e da Discovery Media do seu carro. Basta ir em Menu, Configurações, Informações do Sistema e avaliar o parâmetro Software. Se tiver o valor 0.400, é o fabricante Tecnisat. Nesse exemplo do vídeo é o Virtus, que é o fabricante Delphi, por isso está aparecendo um 0.800. Agora o próximo passo é conectar o seu dispositivo de armazenamento e estar no cartão MicroSD no slot 2 localizado no porta-luvas. Importante, não é o arquivo de mapas, é o slot 2 contendo esses arquivos deste tutorial. Estará ocorrendo a leitura do dispositivo de armazenamento. Vamos voltar a multimídia, clicar em Navegação, Configuração, Informação e Diversão, Atualização SD-USB. Aguardar a atualização do software e no final da atualização dar o OK. Precisamos agora configurar os POIs, continuamos em Navegação, clicamos em Configuração, Mapa e selecionar Categorias de Estímulos Especiais. Podemos selecionar até 10 POIs, não aceitam 11º, se tentar dar acionário 11º ocorrerá um erro e pronto, os POIs já estão disponíveis. Você pode estar removendo o dispositivo de armazenamento, não necessário estar conectado no seu carro e já pode estar utilizando os POIs. Bom galera, esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até uma próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!